Os produtores rurais da região de Rio Preto têm apostado no crédito rural para desenvolver as propriedades. A facilidade na concessão do empréstimo e os baixos juros tornam a modalidade atrativa, ainda mais em períodos de crise. Uma das atividades de seu norival é a lavoura. No pomar, os pés de laranja estão carregados, prontos para a colheita. Para manter a propriedade assim, bem cuidada e custear a plantação, o produtor se valeu do crédito rural. O crédito rural para o agronegócio é obrigatório, afinal sem ele nós não conseguimos preservar a nossa agricultura. O superintendente deste banco está animado. As contratações envolvendo este tipo de financiamento têm se mostrado bastante positivas e atraído os clientes, principalmente por conta da taxa de juros de 7,7% ao ano e a facilidade na concessão. São operações que começam a partir de 7,5%. E segundo é a agilidade e a facilidade para ele poder obter esse crédito. Nós temos expertise onde a gente tem melhorado cada vez mais o tempo de análise e resposta, bem como os projetos que são elaborados através dos engenheiros agrônomos, eles são simples e podem ser feitos por qualquer produtor. Os valores a partir de 375 mil reais envolvem linhas de custeio para cobrir despesas habituais da compra de insumos à fase de colheita, investimento aplicados em bens ou serviços duráveis e os créditos de comercialização para o abastecimento e armazenamento da colheita nos períodos de queda de preços. Para se ter uma ideia de como está esse tipo de mercado, somente em um dos bancos que oferece o crédito rural, o ano safra 2014-2015 encerrou com um volume recorde de 8,3 bilhões de reais em contratações. Somente em Rio Preto, em um único dia, foram contratados mais de 27 milhões de reais, acumulando mais de 210 milhões no período. Estamos com a expectativa de fechar a safra 2015-2016 com mais de 10 bi, sem problema de fã e sem problema de recursos. Temos recursos suficientes para atender essa nossa expectativa.